Sejam bem-vindos, curta nosso Facebook e nosso site oficial, link na descrição, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Revoltada a Vida Vlat é a primeira eliminada de A Fazenda. Vida Vlat foi eliminada de A Fazenda, dá recorde, na última quinta-feira, 27, com 46,84% dos votos. A3 é a primeira participante a deixar o reality rural, após ficar com 53,16% da preferência do público. Luane Dias continua na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão de reais. Antes de anunciar o resultado, Marcos Mion pediu para cada participante defender sua permanência no jogo. Estou gostando muito de ficar aqui, é algo diferente de tudo que já vivi. Está caindo agora a minha ficha de que é um jogo real, e quero muito ficar, pediu a youtuber. Já Vlat prometeu que deixaria o clima tenso caso retorne da primeira roça do programa. É muito pouco tempo para ficar aqui. Prometo divertir muito vocês e fazer um barraco bom. Se eu voltar, vou enlouquecer a casa. Disparou. Vale destacar que antes de deixar a atração, a atriz se emocionou e abraçou Marcos Mion. Vida, vale lembrar, protagonizou uma briga com Ana Paula logo nos primeiros dias de confinamento. A ex-BBB não gostou nem um pouco da resposta que a colega lhe deu quando foi reclamar da bagunça que os peões deixaram após comer. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.